Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caros peregrinos, caríssimos irmãos que nos acompanham pelos órgãos de comunicação social, bem-vindos a este Santo Terço. Coloquemos as nossas intenções aqui no altar da Nossa Mãe. Rezemos como Maria, dispondo-nos a acolher o dom do Espírito Santo. Rezemos em comunhão com Maria, meditando os mistérios da vida de Seu Filho. Hoje fazemos-o meditando os mistérios gloriosos, com algumas palavras de São Luís Maria Grion de Monfort, do Tratado da Verdadeira Devoção. Primeiro mistério. Contemplemos com Maria Jesus ressuscitado. Do Evangelho de Segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram dois homens em trajes resplandecentes. Eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Ressuscitou. Do Tratado da Verdadeira Devoção, número 120. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes, unidos e consagrados a Jesus Cristo. Portanto, a mais perfeita de todas as devoções é incontestavelmente aquela que nos conforma, une e consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Por Maria, peçamos ao Senhor a graça de caminharmos sempre animados pela fé na ressurreição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corai por nós, para nós, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corai por nós, para nós, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corai por nós, para nós, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corai por nós, para nós, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corai por nós, para nós, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corai por nós, para nós, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corai por nós, para nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, corai por nós, para nós, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rodai por nós, que recorremos a vós. Ó meus justos, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Obeis a alma, todas para sempre, e para a alma, as que mais precisam. Todos os confins da terra Virão a salvação do nosso Deus Virão a salvação do nosso Deus Cantai ao Senhor um cantivo novo Virão a salvação do nosso Deus Virão a salvação do nosso Deus No segundo mistério, contemplemos com Maria Jesus que sobe ao céu No Evangelho segundo São Lucas Depois levou até junto de Betânia E erguendo as mãos, abençoou-os Enquanto os abençoava Separou-se deles E elevava-se ao céu Do Tratado da Verdadeira Devoção Número 61 Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação Perfeição e glória, senão Jesus Cristo Todo edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme Está construído sobre a areia movediça E mais cedo ou mais tarde Acabará infalivelmente por ruir Quem não estiver unido a Cristo Como o sermento, a cepa da vinha Cairá, secará E só servirá para ser lançado ao fogo Se pelo contrário estivermos unidos a Cristo E Jesus Cristo a nós Não há qualquer perigo de condenação Porque assim Nem os anjos do céu Nem os homens da terra Nem os demônios do inferno Nem qualquer outra criatura Nos poderão fazer mal Porque não nos poderão separar Do amor de Deus Que está em Jesus Cristo Por Maria Peçamos ao Senhor A graça é de esperarmo sempre As coisas do alto Relativizando os bens da terra Para orarmos O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Amém, cheia de graça, a Senhora é convosco Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Amém, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita, 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 a Senhora é convosco Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita, 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 a Senhora é convosco Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Como era no princípio, agora e sempre, amém Rogai por nós que recorremos a vós Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Os confins da terra poderam ver A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor, terra inteira Exultai de alegria e cantai Todos os confins da terra Viram a salvação do nosso Deus Viram a salvação do nosso Deus No terceiro mistério, contemplemos com Maria A descida do Espírito Santo Do livro dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes Encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar De repente, ressoou ouvindo do céu Um som comparável ao forte de uma rajada de vento Que encheu toda a casa onde eles se encontravam Do Tratado da Verdadeira Devoção, número 34 Deus Espírito Santo quer formar em Maria e por ela Os eleitos de Deus e diz Lança as redes entre os meus escolhidos O minha bem-amada e minha esposa Lança redes e raízes de todas as tuas virtudes Nos meus eleitos Afim de que cresçam de virtude em virtude E de graça em graça Depois de Maria lançar as suas redes numa alma Opera nela maravilhas de graça Que só ela pode produzir Por Maria peçamos ao Senhor A graça da docilidade Ação do Espírito Santo Em nossas vidas Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres Seja feita a vossa vontade Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ressomar e tudo o que Ele encerra A terra inteira e tudo o que nela habita Aplauda os rios e as montanhas exultem de alegria Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus Vira a salvação do nosso Deus Quarto mistério, contemplemos Maria elevada ao céu na sua assunção Do livro do Apocalipse Vi então o novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido E o mar já não existia E vi descer do céu, junto de Deus, a cidade santa A nova Jerusalém Já preparada, qual noiva adornada para o seu esposo Assim nos descreve São Luís Maria Grião de Monfort No Tratado da Verdadeira Devoção, número 62 Se pôs estabelecermos uma sólida devoção à Santíssima Virgem Não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo E para dar às almas um meio mais fácil e seguro de encontrar em Jesus Cristo Por Maria peçamos ao Senhor A graça de servirmos desinteressadamente o seu reino De vida, como fez Maria Pai nosso, que estás nos abençoe, a santidade do Senhor O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Diante do Senhor que vai Que vem para jogar a terra Jogará o mundo com justiça E os povos coeguidados Todos os cofres da terra Virão a salvação do nosso Deus Virão a salvação do nosso Deus Quinto Mistério Contemplemos Maria coroada no céu, Rainha dos Corações Do livro do Apocalipse Depois apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés E com uma coroa de doze estrelas na cabeça Do Tratado da Verdadeira Devoção, número 38 Maria é Rainha do céu e da terra Por graça Como Jesus Cristo é por direito natural E da conquista Ora, assim como o Reino de Jesus Cristo consiste Principalmente no coração ou interior do homem E segundo as palavras O Reino de Deus está dentro de vós Assim também o Reino da Santíssima Virgem Está principalmente no interior do homem Isto é, na sua alma É sobretudo nas almas Que ela é glorificada com seu filho Mais do que em todas as criaturas visíveis De tal forma que podemos chamá-la Com todos os santos Rainha dos Corações Por Maria Peçamos ao Senhor A graça de uma verdadeira devoção Que nos leva a imitar As virtudes Da Rainha dos Corações Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria Concebida Sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Rezemos Três Ave Marias Em honra Da pureza De Nossa Senhora Pelas intenções Do nosso Bispo E rezemos De modo especial Pelo nosso Papa Bento XVI Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Que é o Senhor São João Paulo II Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida do sur Esperança Nossa Salve A vós Esperamos Demendo chorando Neste val De lágrimas E após Advogada Nossa Estes vossos olhos Misericordiosos A nós Ovei E depois Desse desterro Nos mostrai Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para sejamos dignos O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Glorificai o Senhor Com as vossas vidas E dêem paz O Senhor vos acompanha Graças a Deus A vizinha bendita Canta a seu louvor Toda a nossa terra No hino de amor Ave 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 Maria Faça agora a bênção dos objetos religiosos Oremos Bendito seja o Senhor Fonte e a origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por interção da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Ascibe dignamente os vossos servos E fazei que levando consigo Os símbolos de fé e de piedade Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém 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 Obrigado. Obrigado.